E fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente é o GastroGames e estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Frye Quai, sim, quai no canal pra vocês, este lindo jogo, estou gostando pra caramba dele, ok, quero teletransporte, só que cadê a missão de liberar a resistência? Ok, a gente não tem mapa assim, nada por meio do, olha aí por cima, aqui ó, destruiu os santuários para ganhar pontos de resistência. A gente veio estocando armas há anos e ninguém nem percebeu. Isso coloca as coisas em perspectiva. Ele vai escutar. Avançando! Wow, 15 armas já. Caramba, mano. Nossa, não carrega. Putz, eu coloquei pra recarregar e não foi. O que não deu pra recarregar, não entendi. Deixa eu colocar as opções aqui porque... Jogabilidade. Auxílio da mira. Ahn... Marcação de inimigo. Marcação de inimigo. Posição, não. Marcação de inimigo. Marcação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles estão voltando. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa Ah, eu vou pegar uma arma também Boa A CIDADE NO BRASIL Pode falar Tentei entrar no estoque subterrâneo Mas um cano estourou e mudou tudo Não faço ideia do que ainda pode ser gastado Precisamos de combustível para ligar a bomba dentro da água Sei que o botão para ligar está na garagem de barcos Mas está trancado E você não me deixou a chave Então vou deixar isso a você A CIDADE NO BRASIL Deve a gente acompanhar então se a gente quiser A CIDADE NO BRASIL Se conseguir entrar Geralmente tem um monte de coisas úteis nesses lugares Vai dar uma olhada Eu vou dar uma olhada depois Porque a gente está sem a Sem a chave Dentro da zona de busca Com cada chave necessária Munição Isso é muito bom Consegui jogar munição Tô aprendendo a jogar esse aqui pessoal Então vamos com calma Me resta muita coisa ainda Munição Então Cada Farquale tem uma questão De jogabilidade diferente Uma com a outra Talvez Exatamente o que eu pensei Da hora mano Posso pegar um remo e atirar nos caras se eu quiser Da hora O problema é safiação Ok Ok Vamos ver Vamos ver Vamos ver Dinheiro Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é que teremos aqui? Vamos ver O que é que teremos aqui? Parafusos Merso e Merso Uma missão de fuzil Parafusos Se quer causar mais espanto ainda É bom fazer umas granadas e dinamite Para nossa sorte o pessoal daqui Tem estocado todos os materiais necessários É só conectar-los e começar a criar os explosivos Não gosto de arco Ainda não tem como ter Beleza Agora a gente pega o arco Ou compra o arco Sei lá Não tem mais nada Criar explosivos L1 Ahn Ok Vamos ver então Já temos D3 Detonadores Ok Ok Está ensinando como a gente cria os explosivos Da hora Ok Aqui tem como criar A gente cria já um Bom Pelo menos eu estou com munição suficiente para Lutar E para lutar com os carinhas já lá Fica onde? Fica bem aqui ó É ruimzinho esse negócio aqui de mexer mais Aqui tem como criar Tudo bem Aí cá Agora Vem passer Ninguém Vem A Mãe Você vai A Cá A Cá Em A Cá 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 Três munição curtas e esse seria o santuário. Que lindo! O santuário é destruído. Merda, jovem. Eu vi a seita pegar um cara lá no cais. Ajuda ele que talvez esteja disposto a pegar uma arma e devolver o favor. Armas de aluguel. Então nós temos aqui a missão. Vamos lá. A cais era praticamente onde eu estava. A gente distria bastante o negócio da seita ali. Salve o mundo da resistência. Pronto, estou começando a prender, estou começando a prender. Não acredito que me entregaram. Por favor, ajuda. Obrigado, agente. Eu vou lutar ao seu lado. Eu vou lutar ao seu lado. Oi agente. Agora que você tem companhia, vocês deveriam ir para a estação de pesquisa da floresta. A Seita infestou aquele lugar usando ele de depósito para aquela porcaria da bênção. Tira eles de lá e mostra que a gente não está mais de brincadeira. Que legal. Aperte para sua arma de aluguel ir atrás do local alvo. Que legal. Beleza. Que legal. Que legal. Que legal. Eu vou lá, cobertura aqui. Bom plano. O ruim é que a mira desses caras aqui é péssima. Vou avançar! Me cura! Que outro idiotas pra acertar? Não vou deixar no carro. A gente! Socorro! 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 Não me deixe morrer aqui, por favor! Não vou deixar no carro. Opa! Bom trabalho liberando a estação de pesquisa. Os edementes não vão voltar depois da surra que você deu neles. Você podia aproveitar e ver se ainda tem sobreviventes. Ah, fala certo. 600... Achado não é roubado. Exatamente, meu querido. Achado não é roubado. A gente só tem que olhar tudo que tem por aqui. A gente só tem que olhar tudo que tem por aqui. Taco cheio. Não vai ser eu, mas alguém vai acabar com isso. Bem pensado. Molotov, bala de escopeta. Eu morrer, vai ser com dignidade. Tem uma missão completa. Olha que tinha combustível, viu? Alguém que sempre precisa de você para alguma coisa. Concordo. Tem uma missão submetralhadora. Tem uma missão submetralhadora. Porra, é isso de novo? Não, já cansei de ouvir aquela garota rindo. Tem alguma coisa. Eu vou dar uma olhada. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa muito fecha. Eles vão me matar. Sério, muito obrigado. A seita começou. O pai ordenou a instalação desse santuário pela região para espalhar a palavra. Quando estiver pronto, os pescadores vão maculá-lo. Precisamos proteger essas estruturas a todo custo. Construímos esse santuário para que a sabedoria do pai crie raízes e cresça. Pelo portão do Éden. Eu deveria tirar um tempo para procurar munição. Santuário revelado. Boa. Parafuso. Dinheiro. O saco está cheio. A seita anda rondando o entorno da ilha há semanas. Parece estar tentando montar uma base de operações no velho posto da guarda florestal. Parafuso. Obrigado. É assim que obtemos informações. Aqui estava tendo um brilho. A barra é um macio. É um gás. Bom, vamos lá então, a gente tem que ir, ó, tem um santuário da seita aqui, e aqui tem um poço da guarda. Vamos tentar pro santuário da seita primeiro. Deixa eu tá perto. Com certeza vai ter animais, crocodilos por esses locais, pântanos, tenho certeza disso. Que é difícil um Far Cry no Tetrocodilo. Temos que pegar um ângulo melhor. Meu, por que que o negócio de marcar inimigo aqui é tão... complicado? Avanchando! Avanchando! Vai lá. Consegue atravessar, cara? Consegue, boa. É difícil ter personagens em... em jogos que atravessam, façam as coisas. Pode ter algo que a gente precisa. P $%! M$%! Que bom. Estaco feio. Mais um santuário destruído Tem que conquistar a ilha Essa é a primeira missão, né? Beleza Eles não tem nada de Munição no corpo Até me acostumar um pouco com o mecanismo de De ataque, essas coisas Vai ser um pouco complicado, tá, pessoal? Mas Nada que Os movimentinhos com o tempo não agirem Meu, isso aqui é raso Porque nada, porque vinho, meu cara Muito bem pra ir sem nadar Aqui, ó E percebeu já que sou um pouco bem realista A questão de jogo, né? Uma coisa minha já, pessoal A única questão aqui Eu não sei como fazer o... Vou pegar o ângulo melhor Não vai dar tempo de pegar de surpresa, cara Eu vou lá, por aqui Eu vou lá, por aqui Bastante Bastante O tempo é liberado Região, por aqui, ó Região Região Eu não acredito, né? Eu não acredito em sorte Eu não acredito em sorte Eu não acredito em que você não acredito em que você é um pouco calma de scanner para a gente poder saber aonde está o onde tem itens onde tem as coisas a única informação que a gente tem agora é aqui é a torre de rádio central e com isso é 2100 o ponto de existência para a gente acho que tomar a região é uma ilha bem grandinha até como começar uma operação aqui uma resistência tá bom quando eu gosto de que tem a base que a gente construiu uma base que a gente deixa uma coisa interessante tá já é mais comigo ative a antena de rádio só ativar? Beleza isso aqui tinha que ter uma invasão aqui eu sei que você está passando e não eu não vou mandar você ficar subindo nas torres do combate inteiro não se preocupa e tenta não cair de cima delas para quem se preocupa muito é com a questão de pergunta muito na verdade é com qual dificuldade está jogando estou jogando na dificuldade intermediário tá nem na difícil e nem na fácil sempre jogando intermediário para não passarmos tanta dificuldade a gente mais rpg que eu jogo na situação fácil para gravar a ilha do ti liberado e aí agente tô recebendo um sinal forte agora vamos abrir o seu mapa vou explicar o que eu tô ouvindo vamos olhar o contexto inteiro diminua seu mapa para podermos ver o condado inteiro ah eu ganhei o chão agora foi ao norte tem as montanhas de white tail são comandados por jacob se o irmão mais velho daquela família maldita jacob é quem tá treinando a seite ele é muito bom no que faz elaya e a milícia de white tail tá tentando resistir mas o jacob tá pronto para pisar em cima deles a sudeste daí tem o rio henbane é território da face a pequena irmã já ouvi muitas histórias sobre gente enlouquecendo num lugar chamado de adenção agora pega a direção oeste via roland valley o john cid acabou de passar por lá e tá pegando tudo em nome da seita comidas suprimentos e o pior de tudo pessoas tô captando diversas outras ligações do condado inteiro vou te dando informações sobre o que for útil ok aqui é a ray ray na plantação de abóbora o boomer tá pirando eu não sei o que fazer aqui é o wade no fang center os edenetes pegaram todos os animais mas acho que o cheeseburger ainda tá por aí humm me chamo jess jess black me encontrem na serraria os dias do cozinheiro e são contados e aí parça sou eu o hork tô intocado na casa do meu velho sim eu e o papai estamos planejando meter a porrada nos edenetes filhos da puta no portão do eden deles aqui é a adelaide na marina moa os edenetes estão vindo com tudo não sei quanto tempo vamos conseguir segurar esses filhos da puta alô é a senhora mabel alô aceita irritou a chuchuzinha e agora esses merdas vão ter os paus arrancados caraca se você vir ela me fale alô qualquer coisa a gente pode pegar e olhar de novo eles tem bastante pra gente ver pico anjo do anjo que é onde tá a estátua dele né olha que da hora mano o mapa o mapa desse jeito pico da rapirada não sei o que lá muito da hora esse local então acho que o local mais profício pra gente vir seria a região do jacob aqui né aqui são duas regiões não sei que não tem escolha mas a gente vai tentar ir começando a enfrentar o jacob aqui ó só que com o jacob é muita coisa pra se fazer e aí é a região do jacob aqui tá aqui e aqui é complexa região do jacob montanha ó qual é essa aqui e já era e aí e aí Ah, esse aqui é o centro onde vai acabar a história A gente tem que primeiro matar todos esses daqui Pra depois lá Então a gente vai começar pela região do Jacob Que eu acho que eu vou dar uma olhadinha certinha depois E a gente começa Eu espero que você curtiu esse vídeo Eu vou ficando por aqui Um abração a todo mundo Até a próxima Fim com Deus E eu fui